Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês o terceiro episódio da nossa minissérie de Skywise Lucky Block E mano, se você não assistiu os outros dois vídeos, vai tá aparecendo o card pra você assistir aí Vai lá assistir que é muito importante E lembra de deixar o seu like aqui no vídeo que é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Pra a gente poder saber se vocês querem mais vídeos assim, fechou? E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Que é vídeo todos os dias, dois vídeos pra vocês E lembrando também que eu faço live na StreamCraft todos os dias também, sim Live todos os dias, Justin Crash, o link tá na descrição Vai lá, fechou? E me segue lá E lembra, nossa, até arrotei, mano, que isso que eu ia dizer aqui E aproveita também e me segue no meu Instagram, fechou? Galera, no último episódio, mano, assiste lá quem não assistiu, mano, tá tenso isso aqui Tá, ó, eu tô, eu acho que eu sou o mais ferrado daqui, hein Tá, então, sério, vai lá assistir os outros dois episódios O cara tá ali, ó, o cara tá ali, o nerd tá ali Olha só, mano, a galera tá por aqui, tá tenso, tá, gente? Então, esse é o episódio que eu tenho que ficar, tipo, mais com calma, tá? Tenho que ficar mais na minha ilha, buscar pegar uns itens aí a mais, tals Eu fiz mais maçãs douradas aqui, aquelas maçãs que eu tinha Boa, veio mais aqui alguns minérios Mano, que minério, mano, que isso serve? E esses bagunhinhas aqui é legal, cadê? Não, aqui, isso aqui é bom Isso aqui foi alguns itens bons Beleza O que é isso, mano? Tem um monte de poção aqui Deixa eu ver Visão noturna Regeneração é bom Visão noturna de novo Meu Deus do céu, quanta visão noturna Visão noturna, sem efeito É Já vi que nem todas foram boas Tá, calma, mano Eu tô tenso, mano Eu só tenho uma visita Beleza, mas quem confia, mano? Quem confia que eu ganho isso aqui ainda? Nossa, eu acredito, hein Eu acredito, hein, galera Nunca desacreditem de mim, mano Porque às vezes Nunca desacreditem de ninguém, mano Não só de mim, de ninguém Porque às vezes Você pode chegar E dar a volta por cima, meu É isso aí Vai, Felipe Ah, Felipe, pode ser chato, mano Ninguém pediu sua opinião aqui, tá ligado? Pra você vir pegar e explodir aqui o joguinho, mano Deixa eu pegar a ideia de terra aqui Porque aí eu junto o bloco E já fica tranquilo Pra eu poder subir Pra eu desenhar a árvore aqui Pra eu ver como é que tá o jogo Por cima, mano Por cima, mano Que isso aí Tá frenético isso aqui, hein, galera Na moral Se vocês querem mais minigames assim Mais minisséries assim com a galera A gente tá aqui, mano Na atividade Gravando sempre pra vocês, tá ligado? Aí vocês já fiquem ligados E lembrando que o canal de todos os participantes Tá aí na... Meu amigo O cara já tá aqui, mano Sabe? Tô aqui Ó, tá up aí Mas vai morrer? Vai... Ah, correu, né? Viu que eu tô up aí também? Vazou, mano Isso aí Vazou daqui Sai daqui, que boxe Sai daqui, que boxe Lembra? Como eu falei pra vocês Que o canal da galera Tá na descrição Passa lá depois Pra vocês conferirem a visão deles também, tá gente? E... 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 Mano, eu continuo tenso, galera Eu juro Eu tô muito tenso Ai Sai... Sai daqui Ufa Boa Que isso Tá, eu vou jogar essas aqui em mim Boa Será que vem alguma coisa aqui? Não sei Só sei que eu tô cheio de... De bagulho em mim Só sei disso Tá todo lotado de item aqui em mim Eu tô com muito coração Tô muito up Boa Pelo menos isso, galera Vamos tentar segurar isso aqui Por quanto tempo? 9 minutos eu tô com força open, mano Eu não posso perder essa opção, eu juro Essa opção é a... Essa opção É a que vai me ajudar a ganhar essa aqui, hein? Tô falando Nunca desacredita, mano Qual a chance... Ai, imagina o carro no void agora Qual a chance de ver uma porção dessa hora de 10 No joguinho? Não tem, mano É só comigo que acontece isso Beleza Pô, vamos, vamos Vamos, vamos ver como tá aqui, mano Eu tô tenso Eu não consigo sair da minha ilha Tá todo mundo indo pra cá, mano Ah, galera Beleza Calma, calma True da true da true da true, meu Quem confia digita um aí nos comentários Quem confia digita aquele famoso um Quem não confia só lamento, tá ligado? Porque você tem que confiar, mano Pra que eu quero mais... Opa Opa, opa, opa Pelo menos essa indivídua eu peguei Só... Ah, não Minha vida open Minha impulsão OP Ah, eu perdi Tá, tá vendo? Já não confio mais Tem meu amigo Tá, já não tem ainda Minha obesidade tá ali ainda Calma Tem um derpil aqui Tem um 8 Boa, calma, gente Eu tô com medo de sair da minha ilha E vir gente pra cá Como o que box veio Como a galera tava vindo pra cá, mano Eu tô tenso Mas... Pera aí O que o caso tá fazendo aqui, mano? Toma ali Pra prender O caso tá com a armadura que dá aquele bagulho de espinho, tá ligado? Quando você ataca ele Aí acaba que... Tá, vou jogar 30 de pilha Nossa, eu acertei bem na porta dele Vem cá então, caso Vem Vem cá Vem cá, mano Vai morrer de novo Pra prender Ah, pelo que eu bato nele Eu tomo dano também, né? Aí é tenso Vai Pera Sai, mano O que o que o box tá fazendo aqui? Que ele... Que ele tem a ver Que a treta do caso, mano Que ele... Ah, mano O cara trollou, mano Aí é... Tô triste, mano O que o que o cara tá fazendo aqui, mano? Agora eu tô ferrado Tô muito ferrado, mano Eu juro Agora eu tenho que ficar aqui na... Me... Meu amigo Na tru, na tru, mano Calma, galera Calma, mano Eu ainda confio Na derrota mesmo Porque na vitória tá osso Calma Deixa eu ver se o caso não tá vindo pra cá Pelo menos eu tô doce Daquela segurada, hein, gente Deixa a galera... Pelo menos a galera vai se matar Matando, né? Como eu tô fazendo agora Vai se matando E eu fico por aqui, mano Ó, o cara tá vindo, mano Vem cá Time Bora Vamos fazer... Epa, epa, epa Sai daqui O cara vem pedir time, mano Sai Que não, mano Sai, tchau Vai ver o outro Mano, o que que a gente tá fazendo aqui, mano? Ah, mano Tô todo mundo... Ah O caso tava querendo ir pra Ilha do Né Me Ferrou Sai, a gente Sai, a janta Sai, a janta Sai, sai, sai Sai, mano Sai, mano Sai daqui, mano Sai, mano Eu nem gosto de uma janta, mano Nossa, tá bom Demônio Vai, capeta Morra aí Dificulte Paci... 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 Pacífico Dificulte Normal Pô Agora Nesse tempo que eu passei desse titano, né Mas foi meu obsidian Ah, o cara Eu tô tenso O quê? Não pode isso Que box Que box tá aprontando, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que box tá aprontando? Toma ali Toma lá da cá, mano Toma lá da cá, mano Toma lá da cá, jota Nossa, vem flor Não vem item pra mim Não vem nada, mano Não vem nada Só tão vindo um play Pra me focar Tá Respira, mano A galera tá se focando Tão se matando Com certeza Tem alguém aqui também Por aqui já Boa, calma Vou 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 me matar de novo Ei, jamanta Eu tenho que lembrar Que tem um buraco aqui Esse buraco aqui, mano Na moral Comenta quantas vezes Eu já caí nesse buraco ali, mano Quem assistiu os vídeos Da série toda, mano Já até agora Da minissérie Vocês já vão saber, mano Juro Que Meu amigo Vocês não tem noção Tá Vou lá no meio Vou lá Vou ver se eu vou lá Ele deu alguém, galera Calma aí Tão jogando enderpio ali, ó O caso tá aí na do nerd Se o caso tá aí na do nerd Eu vou lá do caso, mano Eu vou lá do caso, mano Do caso português, mano Vou lá Tá dando Se serve quebrar a minha Vou ficar bem triste Vou, ligado Vou ficar bem triste Mas pelo menos Eu vou ter orgulho de falar Pelo menos eu levei uma sua, mano Tá ligado Vamos lá Vai, galera Calma Calma Vamos chegar aqui Beleza Natural E vamos tentar Quebrar uma do caso Ó o caso lá Ele vai me bater Pera Boa, uma Cadê ele? Ué Pera aí Pera o caso O português Opa Toma esse dano Vou irritar o caso, mano Ai, eu também peguei Bagulho da poção Tô com náusea Boa, cara Boa, cara Ó, o vizinho do caso Levou ele Tá com um monte Esse pai, hein Calma Beleza Tudo tranquilo Por aqui Tem um cara ali, mano Não é Tá no buraco Tá no buraco Vai Vem Ó o caso vindo Pera Ó o caso Tá indo pra lá No librasado Pera aí Calma Só faltou acertar Também, né Ih Oxe, ele não Não é Tomou, hein Já foi GG Boa Ufa Eu vou colocar essa coisa ligada, mano Na minha Aí é ferro, hein Galera Aí é osso, hein Aí é Oxe, o cara tá voando Ah, o keybox foi eliminado GG pro keybox, hein Keybox Eliminado, mano Vamos lá Boa Terminado o caso de novo, hein Gente Beleza Pera Pera Pera, 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 pera Pera GG Casio GG Casio GG Casio Grande português Quebrei Primeira Boa, mano Foi ao mesmo tempo Ah, mano Foi ao mesmo tempo Nossa Beleza Mano, eu e o Casio Se eliminou ao mesmo tempo Você que sabe Volta Ele quer voltar, tá? Volta Se for pra voltar A gente volta, mano De novo Beleza Deixa eu lá Eu vou Vou na minha ilha Eu vou colocar a minha obsidian, gente E o Casio vai colocar a dele Porque, mano Foi um empate praticamente, tá ligado? Deixa eu colocar aqui Vou lá Vou colocar a minha obsidianzinha Que falta Aqui Beleza Nossa, mano Eu e o Casio A gente conseguiu Emplatar o bagulho, galera Boa Boa Vamos de novo Vamos de novo lá, galera Aí, ferrou Cadê o meu Meu bagulho Já sei que o Casio Vai querer ir lá Então, pera aí Cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê ele? Ele não tá, não Tá dando Se eu for lá Ele tá lá ainda Olha o Casio ali, mano Vamos fazer time com o Casio, mano Bora, bora Bora, bora Bora, time, 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 time Time, time Vamos lá Vamos lá Mas o Casio não vai, mano Juro, eu vou ficar triste com ele Ai, cheguei na ideia do Nerd Nossa, a ideia do Nerd Tá ferrada, hein Beleza Vamos fazer time com o Casio Só espero Só espero que o Casio não vai lá na minha Ele quebre tudo Aí ia ser mancada, hein, mano Aí vocês viram lá no vídeo do Casio E comentaram Mancada Boa Espera A ideia do Nerd Beleza 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 Nossa, não tá aí, não dá, mano É longe ainda Espera aí Vou pegar um aqui GG quem? Tá, não sei Quem foi GG Mas não GG é J Bora, vamos quebrar do Nerd Vamos quebrar do Nerd Ai Eu tô meio marcado bonito Nossa, mano Que tenso Calma, galera Calma, calma Me Espera aí Tem que lembrar do Pedro, né, mano Tem que lembrar do Pedro Tem que lembrar do Pepo, meu Quem tá vivo O Nerd foi iluminado Ué GG pro Nerd Ô, louco GG Nerd, hein Opa Queria falar Espera aí Minha ilha tá sozinha, mano Minha ilha tá sozinha, mano O Casio tá lá, mano Ai Ai, mano Tu errou GG Luiz Será que é meu? Ô, Casio aqui, mano Nossa, GG Nossa, mano O Casio quebrou Traíra, hein Nem deixou Pro fim Isto Me traiu Nossa, mano Nossa, o Casio me traiu, gente Cês tão vendo, mano Cês tão vendo, mano O Casio traiu a galera Nossa, português Traíra 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 Vou fazer até uma plaquinha Pra ele aqui, ó Placa Placa Cadê Traíra Tchau, Casio Mas, gente Essa foi a minissérie Espero que vocês tenham curtido Aí, mano Se vocês curtiram Deixa eu somar pra vocês Pra gente poder trazer Mais minisséries assim Se inscreve aqui no canal Se for um bom inscrito, mano Aquele cara ali, ó Tá me devendo Nossa, mano Aquele cara me paga, tá, gente Então, galera Muito obrigado a todos vocês De vídeo até aqui Nossa, buguei aqui, né Beleza Me siga no Steam Crash Se inscreve aqui no canal O Steam Crash tá na descrição Pra eu fazer lives lá Então, vai lá Seguir, fechou? E é isso Era aquele abraço Valeu, valeu E eu fui